Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Clarice Oliveira e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o direito administrativo. Bom, na nossa aula de hoje a gente conversa sobre um tema que despenca em concurso público, que é o regime jurídico administrativo. Quando a gente fala em regime jurídico administrativo, a gente vai pensar ali num conjunto de prerrogativas e direitos que vão compor a administração pública. Quando a gente fala num conjunto de prerrogativas e direitos, essas prerrogativas e esses deveres, eles vão estar necessariamente previstos no ordenamento. Então a gente tem normas jurídicas que vão reger a atuação da administração pública. Essas normas jurídicas, elas podem tanto ser compostas por regras quanto por princípios. Qual a diferença? Quando a gente fala em regra, a gente está falando em um princípio, perdão, em uma norma que é expressa, que é direta, digamos assim. O exemplo que a gente traz aqui é o artigo 121 do Código Penal. Ele fala matar alguém. A regra, ela não te dá tanto campo para interpretação, digamos assim. É isso ou não é? Ou você aplica ela ou você não aplica. Então, vamos supor, se eu mato alguém, eu encorro no que está descrito no artigo 121 do Código Penal e eu tenho como consequência uma pena, que é uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Por outro lado, quando a gente fala em princípio, a gente também está falando em algo que é de observância obrigatória, digamos assim, que tanto os particulares quanto a administração pública tem o dever de observar, mas são normas que são mais genéricas, que podem ser aplicadas em situações diferentes que nem sempre a gente vai ter ela explicando, um conceito muito explicadinho do que ele quer dizer. E ela pode, digamos assim, se ela conflita, se um princípio conflita com o outro, não necessariamente a gente vai ter que aplicar aquela regra do tudo ou nada. A gente pode ter os dois princípios sendo aplicados, tirando um pedacinho de um e um pedacinho do outro. Nas regras, isso não é possível. Se eu tenho uma lei, um artigo de lei contrariando um outro artigo de lei, necessariamente eu vou aplicar um ou outro. Não tem como eu pegar um pedacinho desse aqui e um pedacinho do outro. Como exemplo de princípio, eu trouxe para vocês aqui o artigo 555 da Constituição. A gente vai falar sobre ele, inclusive, mais tarde com mais detalhes. Mas o artigo 555 vai falar para a gente que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele, a ela inerentes. Então, o artigo 555, ele traz para a gente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Você vê que ele não fala para a gente o que é contraditório e o que é a ampla defesa. Ele deixa, é um conceito mais em aberto, um conceito mais geral. Então, vai caber ali aquele aplicador do direito àquela pessoa que vai aplicar, àquele juiz que vai julgar, dizer o que é quando está sendo observado o contraditório e quando está sendo observada a ampla defesa. Mas vamos lá. Entrando efetivamente no regime jurídico-administrativo, a gente vai primeiro lembrar que ele é um regime jurídico de direito público. O que isso quer dizer? Que as normas que vão reger, que vão atuar perante a administração pública, a administração pública, perdão, são normas de direito público. Elas são de observância obrigatória, por assim dizer. Em contrapartida, a gente tem as normas de direito privado, que são normas que podem ou não ser observadas ali, dependendo do caso contrato, do caso concreto. A gente dá como exemplo, a gente pode dar como exemplo, contratos que são firmados entre pessoas físicas, entre particulares. Tem ali, o Código Civil vai trazer uma parte só falando dos contratos, mas essas normas, elas admitem ali, digamos assim, uma modificação à vontade daquelas partes, também é importante para aquele contrato. Já quando a gente fala em regime jurídico de direito público, aquelas normas são de observância obrigatória. exatamente porque elas vão tratar sobre o interesse público, o interesse que é de uma coletividade. Então, elas não podem ser, a gente não pode simplesmente abrir mão delas. Mas vamos lá. Entrando um pouquinho mais na questão do regime jurídico administrativo, a gente vai pensar, a gente vai trabalhar bastante com os princípios. Princípio administrativo é algo que cai geralmente em todo concurso. De uma forma ou de outra, vocês vão ter uma questão de princípio na prova de vocês. E eles ajudam até mesmo a resolver questões que não cobram eles expressamente. Então, tenham uma atenção, assistam a essa aula com carinho. Mas vamos lá. Em relação ao regime jurídico administrativo, a gente começa falando que tem dois princípios que são considerados, digamos assim, superiores aos demais. Exatamente porque eles são considerados, digamos assim, superiores, que eles servem de interpretação para os demais, eles são conhecidos como pedras de toque do direito administrativo, ou princípios magnos do direito administrativo. Quais são esses princípios? Perdão. Aqui a gente vai falar da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Quando a gente fala em supremacia do interesse público, a gente vai lembrar que se por um acaso a gente tiver um conflito de interesse entre o interesse de um particular, de um lado, e o interesse da administração do outro, necessariamente, o interesse da administração pública corresponde ao interesse público. Então, se ele corresponde ao interesse público, eu tenho o interesse de várias pessoas aqui. Exatamente porque eu tenho interesse de várias pessoas, esse interesse, ele, de certa forma, está acima do interesse privado. Então, quando a gente tem esse conflito, esse choque de interesse, entre um interesse exclusivamente privado e um interesse público, a administração pública, ela tem supremacia. Digamos assim, a vontade da administração pública, desde que legítima, obviamente, ela vai preponderar. Por outro lado, quando a gente fala em indisponibilidade do interesse público, a gente vai pensar, o interesse público, ele não é o interesse particular daquele administrador, daquela pessoa, daquele agente que está atuando em nome da administração pública. Exatamente por não se tratar de um interesse somente dele, mas sim de um interesse que reflete o interesse da coletividade, ele não pode abrir mão nesse interesse. Então, se a lei fala com ele que ele tem que agir, necessariamente ele tem que agir. Ele não pode simplesmente falar, agora eu não estou afim, agora eu não quero. Não. Se a lei falou que ele tem que fazer, o interesse é interesse público, e ele é indisponível, ele não pode ser derrogado pela vontade daquele administrador. Então, quando a gente pega esses dois princípios magnos, a gente vai perceber que um traz um positivo, digamos assim, uma atuação positivo, o outro vai trazer um caráter mais negativo. De um lado, a gente tem a supremacia do interesse público trazendo uma prerrogativa para o Estado, do outro lado, a gente vai ter a indisponibilidade do interesse público, falando que o administrador não pode fazer algo, ele não pode abrir mão daquele interesse. Então, são os dois em conjunto, eles vão compor os princípios magnos, a gente consegue perceber que um não existe sem o outro, exatamente porque o interesse público é superior, digamos assim, ele não pode ser disponibilizado, e exatamente porque ele não pode ser disponibilizado, porque ele é superior. Então, um tem um caráter positivo, o outro negativo, mas eles atuam em conjunto. Então, vamos guardar esses dois princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Quando a gente fala em interesse público, eu já falei um pouquinho para vocês, mas basicamente a diferença é, a gente tem um interesse público primário, que é aquele interesse da coletividade, a vontade de todo mundo. E é esse interesse público primário que tem que ser observado em todos os atos administrativos, a gente não vai ter um ato administrativo, um serviço público que não, um serviço público, um contrato, o que quer que seja, uma atuação da administração pública, sem a observância desse interesse público primário, mas a gente também tem um interesse público secundário. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o interesse público secundário, ele corresponde àquele interesse do Estado, enquanto sujeitos de direito. Por exemplo, a gente pode pensar que é interessante para o Estado pagar menos, mas ele não pode simplesmente contratar com a pessoa que oferece um valor menor para ele. ele tem que observar os princípios, a lei de licitação como um todo. Então, de um lado, a gente tem o interesse da coletividade, que seria a execução de uma obra pública, que é o interesse público primário, e do outro lado, a gente tem o interesse do Estado, que é pagar o menos possível em relação a isso, que é um interesse mais específico, digamos assim. Também tem que ser observado, mas ele tem ali alguns limites também a observar. O interesse público que vai, basicamente, fundamentar todas as nossas aulas, todos os nossos princípios, é o interesse público primário. Bom, falando de princípios, a gente vai lembrar de um artigo da Constituição que vai trazer para a gente cinco princípios que são extremamente importantes. Esse artigo é o artigo 37, e ele vai falar para a gente que a administração pública, direta e indireta, em uma próxima aula a gente vai ver a diferença entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Então, quem que vai observar, quem que precisa observar esses princípios? A administração pública como um todo, tanto a direta quanto a indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, a gente vai ter o Poder Executivo da União precisando observar, o Poder Legislativo Federal precisando observar, o Poder Judiciário Federal também precisa observar, o Poder Legislativo dos Estados também vai ter que observar, o Poder Executivo dos Estados, o Poder Judiciário dos Estados. Em relação aos Municípios, o Município não tem Poder Judiciário, mas tem Poder Executivo e tem Poder Legislativo. O Município, ele é subordinado ao Judiciário, digamos assim, tanto dos Estados quanto da União. Mas o Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município também tem que observar esses princípios. Então, basicamente, gente, qualquer administrador público, qualquer agente público tem que observar esses cinco princípios. Então, vamos lá. Para ajudar a gente a lembrar quais são esses princípios, a gente tem um nemônico, a gente tem a sigla LIMP, que vai trazer para a gente os cinco princípios que estão previstos lá no 37. Legalidade, impessoalidade, então, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. LIMP. Como que é fácil de lembrar? Lembra de limpeza mesmo. A vassourinha aí, varrendo, tirando tudo de sujo que tem na administração, tudo que não presta, tudo que a gente não quer ver, jogando para longe. Então, é uma sensação de varrer mesmo, de limpar aquela administração pública. Então, vamos lembrar. Sigla LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma dica que eu dou para vocês para agora essa aula, escreve. Escreve a sigla LIMP e lembra qual princípio corresponde cada letrinha dessas. A gente vai precisar deles, tá bom? Então, vamos lá. Entrando em cada um deles, a gente começa com o princípio da legalidade. Quando eu falo em princípio da legalidade, o que eu estou falando? Estou falando que a atuação do administrador está vinculada aos limites que são estabelecidos pela lei. Quando a gente pensa em legalidade, a gente tem dois tipos, digamos assim, de legalidade. a gente tem o princípio da legalidade que rege as pessoas comuns. Eu, você, sua mãe, o jardineiro, o prefeito, enfim, o prefeito a gente vai pensar na legalidade mais da administração pública. Mas o médico, o advogado, todas as pessoas comuns. O que a legalidade fala para a gente? Que a gente pode fazer tudo que não está proibido em lei. Então, eu posso como pessoa clarista, como pessoa física, eu posso fazer qualquer coisa desde que não esteja proibido em lei. Então, por exemplo, como a gente viu, o artigo 121 do Código Penal fala que matar alguém é crime. Então, eu posso fazer tudo desde que não proibido em lei. Se a lei me proíbe de matar alguém, então, aí eu tenho que observar a legalidade. Já para a administração pública, o princípio da legalidade fala o oposto. Ele não vai falar que a administração pode fazer tudo desde que não proibido em lei. Ele vai falar que ela somente pode fazer o que está previsto em lei. Então, a atuação da administração pública é uma atuação de certa forma vinculada. Aquele administrador público ele está vinculado ao que está previsto na lei. Então, ele só vai poder atuar se a atuação dele estiver permitida pela lei. O exemplo que a gente tem é a lei... Por exemplo, a gente tem a lei 14.133 de 2021, que é a nossa lei de licitações. Pela lei de licitação, o legislador prevê-lo. Olha, a administração, se você quer contratar, você primeiro vai precisar de uma licitação pública. A lei, a própria lei vai trazer as exceções de quando não vai ser necessário a licitação pública. Em todos os demais casos, o administrador é obrigado a observar a lei de licitação. Por exemplo, também, a gente tem ali a lei de concessão e permissão de serviços públicos. Então, eu posso, ele tem um serviço público, eu quero descentralizar essa atuação, então, eu vou delegar esse serviço para um particular. A própria lei vai falar como que eu faço isso, quando que eu posso fazer. Toda a minha atuação está restrita ao que está previsto na lei. Eu não posso simplesmente tirar da minha cabeça e falar, olha, estou afim de prestar serviço de luz, mais não. Toma aí fulano, vai aí e resolve para mim. Não funciona dessa forma. A minha atuação, ela está delimitada, ela está delimitada ao que prevê a lei. Então, o princípio da legalidade para a administração pública é um princípio fechadinho, a administração só pode fazer aquilo que a lei permite ela de fazer. Mas vamos seguir, princípio da impessoalidade. Quando a gente fala em impessoalidade, a gente vai lembrar que a atuação daquele gestor público, daquele administrador público, ela não é para ele, ela é para uma coletividade. Então, ele tem que se afastar de subjetividade, de coisas próprias para ele. Ele não pode buscar interesse pessoal, ele não pode buscar o interesse de um amigo, de um parente, ele não pode tentar beneficiar ou prejudicar alguém, ele está atuando em nome de uma coletividade. Então, ele tem que buscar o interesse da coletividade, ele tem que buscar ali aquele interesse público primário. Por exemplo, se eu sou ali, digamos que eu sou prefeita de um município, e eu quero ali contratar, eu estou precisando de alguém que faça, de um assessor, por exemplo, e eu quero contratar. Aí eu vejo assim, olha, vou contratar a minha irmã. Acho que a minha irmã vai dar uma boa assessora, assim, ela não sabe nada de administração pública, mas ela me conhece, ela gosta de mim, então eu vou contratar a minha irmã. Eu posso fazer isso? Não, porque ela não é a melhor pessoa para o cargo. Então, eu tenho que abrir um concurso público, digamos assim, um processo de seleção para aquele cargo. É a mesma coisa, o exemplo que a gente deu da permissionária, da concessionária. Ah, eu tenho aqui um serviço de metrô, um serviço de transporte público que eu preciso realizar. Ah, a empresa do fulano é legal, a empresa ali do seu José vai fazer isso direitinho, é uma pessoa que eu conheço, que eu confio. Mas a empresa do seu José é a melhor empresa para isso? É a mais qualificada? A gente tem ali critério objetivo falando que ela é mais qualificada? Porque se ela não for, a gente não está observando o interesse coletivo, eu só estou observando o meu interesse de ajudar o seu José ali. E eu não posso fazer isso. A atuação do agente público, ela tem que sempre estar pautada na busca dos interesses da coletividade. A gente não pode não observar a impessoalidade. Um exemplo que a gente também tem de impessoalidade, é um exemplo que a gente vai trabalhar com ele também no princípio da publicidade. Quando eu tenho ali uma obra pública, por exemplo, uma construção de uma praça. Aí a praça construiu, está ali linda, está cheio de equipamento que ajuda a sociedade, que ajuda a coletividade, tem espaço para os dogs, tem espaço para todos os pets, tem espaço ali de exercício físico, brinquedos para as crianças. Nossa, ficou muito bacana. Aí eu vou lá na inauguração daquela praça e coloco uma placa de todos os tamanhos, falando com o nome da praça pequenininho e falando o meu nome, prefeita Clarissa Oliveira construiu a praça X. Isso está de acordo com a impessoalidade? Não. Não foi a Clarissa Oliveira que construiu aquela praça. Quem construiu aquela praça foi a prefeitura do município. Então não fui eu, Clarissa, como pessoa, a Clarissa quem construiu. Então eu não posso pegar uma placa dessa falando que fui eu, levar o crédito por isso. Quem construiu é a prefeitura e a prefeitura é impessoal. O exemplo que eu trouxe aqui no slide para vocês é a contratação de servidor por meio de concurso. É o exemplo de um assessor. O assessor é até um, a gente pode considerar ele como um cargo político. Mas, por exemplo, no Ministério Público, que é onde eu trabalho, os assistentes jurídicos ou vulgo assessores precisam ser contratados por meio de concurso público. Eu sou uma assessora que foi, eu passei no concurso público para ser assessora. Poderia, tipo, a minha chefe falou assim, ah não, eu quero a minha sobrinha. Mas aí ela não estaria observando a impessoalidade. A própria lei, o regulamento do Ministério Público prevê que é um cargo que vai ser preenchido por meio de concurso público. E efetivamente eu vou ter ali a pessoa mais qualificada, mais bem qualificada, que passou por uma etapa de um concurso público para atuar naquele cargo. E, consequentemente, eu estou observando o interesse primário ali, o interesse daquela coletividade, o interesse da coletividade é que a pessoa que está geletando seja a pessoa mais eficiente, seja a pessoa mais capaz de exercer aquele cargo. E não a pessoa que deixa o chefe feliz. Não a pessoa que traz ali um quentinho para o coração daquele chefe. Mas vamos lá. Na sequência, princípio da moralidade. Quando a gente fala em moralidade, a gente precisa que aquele agente atue de forma ética, de acordo ali com os princípios da boa-fé. Eu não posso ter um agente, por exemplo, realizando um ato administrativo simplesmente para prejudicar alguém. E usando para isso, por exemplo, tipo, ah, eu vou mandar o meu assessor carregar dinheiro na mala, pegar ali, cobrar propina, colocar esse dinheiro na mala e a gente vai lucrar com essa licitação. não, isso ofende a moralidade, ofende a legalidade e a moralidade. Para a gente verificar essa moralidade, a gente tem que atender a critério objetivo. O que passa na cabeça do administrador, do gestor público, não interessa para a gente. Só vai interessar para a gente se ele agir de acordo com aquilo. A partir do momento que ele age, que ele pratica algo que está indo ali, que está confrontando, que está batendo de frente com a boa-fé, aí a gente tem uma violação ao princípio da moralidade. Quando a gente fala de moralidade, a gente vai lembrar da ideia de probidade. Probidade administrativa é uma espécie de moralidade. A probidade administrativa vai buscar que aquele agente público ele atue de maneira proba, de maneira ética, de maneira correta, sempre buscando ali o melhor interesse da administração pública, o melhor interesse daquela coletividade, daquele interesse público. O contrário, o oposto de probidade é improbidade administrativa. A improbidade administrativa, a gente tem uma lei que vai tratar só sobre a improbidade administrativa e que vai ali punir, digamos assim, aqueles agentes que fizerem, que realizarem atos administrativos buscando ganho próprio, que eles desviem ali dinheiro da administração, causem ali um prejuízo aos cofres públicos, que eles entrem em confronto direto com os princípios administrativos, que eles tenham ali um enriquecimento ilícito em razão do cargo público e por aí vai. Um dos exemplos que a gente tem de improbidade administrativa e uma vertente aqui que a gente vai trazer uma consequência do princípio da moralidade muito importante é a ideia de nepotismo. Quando a gente fala do nepotismo, a gente está falando ali de uma proteção, de um apadrinhamento que é dado para um agente público de cargo superior para um parente, para um cônjuge, para um companheiro, para um parente ali, para um irmão, para um primo, para um tio, para um sobrinho, que vai ser contratado para um determinado cargo designado simplesmente porque ele tem esse vínculo de parentesco com aquele gestor, digamos assim. O gestor não vai observar nem o princípio da moralidade, nem o princípio da impessoalidade. Então, aquela pessoa não é claramente a melhor pessoa para ocupar aquele cargo. Ele está fazendo isso simplesmente para que ela receba aquele salário. A maior parte das vezes aquelas pessoas efetivamente nem trabalham. São funcionários fantasmas, por assim dizer. Quando a gente lembra do nepotismo, a gente tem que lembrar que também é proibido o nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? O nepotismo cruzado é quando aquele gestor público buscando não configurar o nepotismo, buscando não incorrer em nepotismo, ele vai contratar. Olha, eu quero, então, já que eu não posso contratar a minha esposa ou o meu marido, ou a minha mãe, minha irmã, por aí vai, eu vou contratar, então, a irmã do meu colega aqui, por exemplo. Eu sou, sei lá, sou um vereador. Vou contratar, então, a irmã do vereador X, do vereador Y, e o vereador Y, por sua vez, contrata a minha irmã. Que aí todo mundo sai feliz, problema resolvido. Não, isso também é proibido. Então, vamos lá. Quais são os critérios que a gente vai ter para configurar, para efetivamente configurar, para caracterizar o nepotismo? A gente vai precisar de uma relação de parentesco entre aquela pessoa que foi nomeada, entre a pessoa que vai ser contratada e a autoridade nomeante, aquela pessoa que contratou. A gente vai precisar de uma relação, ou ainda, uma relação de parentesco entre a pessoa que foi nomeada e a autoridade que vai exercer ascendência hierárquica sobre a pessoa que nomeou. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, eu tenho uma chefe que quer contratar a irmã, eu tenho uma chefe e um carguinho aberto para ser uma pessoa que vai ser subordinada a mim. A minha chefe, que é o meu superior, quer que eu contrate a filha, vamos supor, a filha dela. Então, eu, como subordinada, vou contratar a filha da minha chefe. Isso também é nepotismo. Porque, afinal de contas, é ela que me ordenou, digamos assim, realizar essa contratação. Também ocorre nepotismo quando a gente vai ter uma relação de parentesco entre aquela pessoa que foi nomeada, a pessoa que vai ser contratada, e o ocupante de um cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem ela estiver subordinada. O que que são ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento? São ali os ocupantes de um cargo de comissão ou um cargo de confiança. Então, se a pessoa que vai ser contratada é parente dessas pessoas, a gente também tem o nepotismo configurado. E qual a diferença, então, entre cargo em comissão e função de confiança? Quando a gente fala em cargo em comissão, a gente vai ter cargos que vão ser ocupados para direção de chefia e assessoramento e vão poder ser exercidos por qualquer pessoa. Desde que a gente tenha ali aquelas condições mínimas atendidas, qualquer pessoa vai poder exercer esse cargo em comissão. Ela não precisa ter um vínculo anterior com a administração pública. Já a função em confiança, aqui assim, a gente precisa que essa pessoa seja servidor público antes. Então, ela também vai servir para ocupar cargos em direção de chefia e assessoramento. Mas aqui, necessariamente, aquela pessoa que vai ser nomeada já detém um cargo efetivo. Ela já é servidora pública, ela já é servidor público, e ele vai ganhar ali um acréscimo na remuneração dele, que a gente chama de gratificação por função de confiança. Então, não confundam. Ambos vão servir para preencher cargos de direção de chefia e assessoramento, mais um, o cargo em comissão. Qualquer pessoa pode exercer, ela não precisa ter sido aprovada em um concurso público antes. Já a função de confiança é uma função, não é um cargo. Então, se é uma função, aquela pessoa já precisa ter um cargo anterior. Então, necessariamente, ela vai precisar ser um servidor público. Bom, para terminar esse nosso primeiro bloco, a gente vai fazer alguns exercícios só para dar uma clareada aí no que a gente viu até agora. Então, vamos lá. Questão número 1. O regime jurídico-administrativo caracteriza-se, letra A, pelas prerrogativas e sujeições a que se submete à administração pública. Está correto, foi exatamente o conceito que a gente viu de regime jurídico-administrativo. São aquelas prerrogativas e sujeições que a administração pública vai se submeter. Lembrando que, quando a gente fala em prerrogativa, a gente tem ali, por exemplo, a supremacia do interesse público. Quando a gente fala em sujeição, a gente tem disponibilidade do interesse público. Então, ela não vai poder abrir mão desse interesse quando ela atuar. Então, a letra A está correta. Mas vamos terminar de ler. Letra B. Pela prevalência da autonomia da vontade do indivíduo. O que prevalece quando a gente tem aquele conflito ali de interesse é a autonomia da vontade do indivíduo ou é o interesse da coletividade? É o interesse da coletividade. É exatamente o que a gente viu lá do princípio da supremacia do interesse público. Se a gente tiver essa colisão, o que vai sobressair é exatamente o interesse da coletividade e não do indivíduo. Letra C. pela aplicação preponderante de normas de direito privado. A gente viu isso também. As normas que vão prevalecer no regime jurídico administrativo são normas de direito privado? Não. São normas de direito público. São normas que são de observância obrigatória que não podem ser derrogadas, digamos assim. Elas vão poder ser alteradas por meio do processo legislativo normal. Mas a gente não pode simplesmente ter aquele administrador falando ah, agora eu estou a fim de observar isso não. A gente não pode ter isso. o regime jurídico é de direito público e não de direito privado. E por fim a letra D. Pela relação de horizontalidade entre Estado e administrados. A relação é igualzinha? Ela é de horizontalidade entre Estado e administrados? Não. Como a gente viu a supremacia do interesse público coloca a administração digamos assim por cima. Então a gente não tem uma relação de horizontalidade sim uma relação de verticalidade. A letra D também está errada. questão número 2 acerca do regime jurídico-administrativo julgue o próximo item. A administração possui prerrogativas não extensíveis às relações privadas mas sua liberdade de ação encontra-se sujeita a maiores restrições se comparada dos atos praticados por particulares em suas relações. Está correto. É o que a gente viu. O princípio da supremacia do interesse público vai trazer prerrogativas para a administração mas a atuação da administração além do princípio da indisponibilidade do serviço público do interesse público a gente também tem que observar o princípio da legalidade que vai falar que o campo de atuação da administração está ali limitado ao que está previsto em lei. Então está correta a afirmação. Questão número 3 o princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos os quais devem estar presentes na sua conduta. É o princípio da impessoalidade que vai falar sobre o preceito ético? Não. O princípio que vai falar que vai falar para a gente sobre o preceito ético é o princípio da moralidade. O princípio da impessoalidade vai falar que aquele administrador ele não pode não pode se ater a subjetivismo ele não pode atuar na vontade própria ele tem que atuar de acordo com a vontade de uma coletividade de acordo com os interesses públicos. Então a nossa afirmativa está errada. Questão número 4 Associa-se de forma mais apropriada a ideia de probidade e boa fé o princípio da... Qual que é o princípio que vai falar para a gente sobre probidade e sobre boa fé? É o princípio da legalidade? Não. O princípio da legalidade vai falar que a atuação da administração tem que estar atrelada ele tem que estar prevista em lei. É o princípio da impessoalidade? Não. Como a gente viu o princípio da impessoalidade vai buscar ali uma atuação sem subjetivismo uma atuação em prol da coletividade em nome da coletividade. É o princípio da publicidade? A gente ainda não viu o princípio da publicidade a gente vai ver no segundo bloco. Mas é publicidade que vai falar em probidade e boa fé? Não. Publicidade vai falar em ter conhecimento sobre o que a administração está falando. É a moralidade administrativa? É. É exatamente o conceito do princípio da moralidade que vai falar que aquele agente ele tem que agir de acordo com a boa fé de uma maneira de uma maneira prova de uma maneira ética isso é moralidade administrativa. E a letra E o princípio da eficiência vai falar que aquele administrador tem que agir da melhor maneira possível com o menor custo possível digamos assim da maneira mais eficaz mais eficiente então também não seria. Questão número 5 acerca da administração pública e de seus princípios julgue os próximos itens. Contraria o princípio da moralidade o servidor público que nomeia o seu sobrinho para um cargo em comissão subordinado. Tá correto. O que que é a nomeação de um sobrinho para um cargo em comissão subordinado? É nepotismo. Se a gente fala em nepotismo a gente tem ali um confronto uma contrariação um vício ali em relação exatamente em relação ao princípio da moralidade. É claro que o nepotismo ele também afeta a legalidade ele vai afetar a impessoalidade mas o princípio que é mais afetado pela prática do nepotismo é o princípio da moralidade. Bom gente nesse primeiro bloco era isso que eu tinha para conversar com vocês a gente faz uma pausa rapidinha para tomar um café e já já a gente volta com os demais princípios. Muito obrigada até daqui a pouco. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no gabaritando CNU Concurso Nacional Unificado. Se você chegou até aqui é porque gostou não é verdade? Então continua porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório curso completo acesso imediato acesso ilimitado teoria e questões comentadas material em PDF e vários bônus caderno de questões com questões gabaritadas milhares de questões à sua disposição simulados revisão de véspera. Estamos com um valor especial de lançamento o curso mais barato do Brasil para vocês. Olha só de R$ 497 por apenas R$ 247 à vista ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso você vai fazer o seguinte abaixo do vídeo na barra de descrição na barra de comentários vai ter um link você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado a página do curso lá encontrará todas as informações necessárias aí é só preencher seus dados escolher a forma de pagamento e pronto vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida lá na página do curso tem um chat online é só você mandar lá a dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas ou você também pode chamar na central de atendimento o WhatsApp tá aí o número 1197465 6052 ok? Tô te aguardando hein? Clica agora! Tchau!